Direto ao ponto sem enrolação, hoje vai falar sobre pneus para empilhadeiras. Basicamente temos dois tipos de pneus, pneus maciços ou pneus pneumáticos. Tenho aqui uma empilhadeira, utilizando pneu maciço. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, pneu maciço. Qual é a grande vantagem? Pneu não fura. Pneu não fura, é inteiro borracha. Não fura, é menos tempo de máquina parada por causa de pneu maciço. Tá bom? Então essa é a grande vantagem do maciço. Outra grande vantagem, maior durabilidade em comparação com os pneumáticos. Maior durabilidade em comparação com os pneumáticos. Faz mais horas de trabalho. Outra grande vantagem, os pneus não deformam. Ou seja, são pneus que aguentam mais peso. Aumenta o residual de carga de uma empilhadeira. E tem a opção ainda dos pneus não manchantes. Tá bom, galera? Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.